Agora dá uma olhada na imagem que nós recebemos aqui no Jornal Anhanguera. Tá vendo esse carro à direita? Olha só. A história que a gente recebeu é que o carro, esse do capô vermelho, estava ali na 85 ontem, por volta de 6 horas da tarde, voltando do serviço, quando deu seta para fazer uma ultrapassagem, para mudar de faixa, e acabou sendo fechado por esse outro carro da direita. E de repente o motorista sacou uma arma. Dá para ver ali na mão, nós borramos só o rosto do motorista, mas dá para ver na mão dele, a arma, tá vendo? Começou a apontar para esse outro motorista do carro vermelho. De acordo com a informação desse motorista, ele não tinha feito nada, ele só tinha tentado mudar de faixa e acabou sendo ameaçado pelo motorista. A placa desse carro que aparece ali, o motorista com a arma na mão, é de Séris, e o boletim de ocorrência deve ser registrado ainda hoje.